Olá pessoal, você conhece essa planta? Essa planta é uma espécie de brumélia, é um gênero botânico da família Bromeliaceae. O seu nome é Criptanthus zonatus. Cripto significa oculto, escondido e Anthos flor, ou seja, flor escondida. É uma espécie encontrada na Mata Atlântica, espalhada por todas as florestas do Brasil. É a Criptanthus zonatus. Muitos acham as suas palmas, as suas folhagens, parecidas com pele de gavião. Outros acham muito parecida com pele de réptil. Então, está aí a Criptanthus zonatus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!